Oi, tudo bem com você? Tudo certo? No vídeo de hoje, pessoal, eu vim falar do sebo de carneiro. Isso mesmo, e se você quer saber tudinho sobre esse produtinho, é só acompanhar o vídeo comigo. Então, vem! Primeiro, pessoal, o sebo de carneiro, ele vem nessa embalagemzinha aqui, ela tá meio borrada porque caiu água nela, mas não vem instruções, nem modo de uso, nem nada, somente dizendo que é o puro sebo de carneiro. Vem, assim, 2020, a data de validade, a data de fabricação, e aqui vem paladar condimentos. Eu acho que é aonde eles retiraram o sebo de carneiro, acredito eu. O cheiro, pessoal, é um cheirinho horrível, é muito ruim esse cheiro. E eu já usei ele praticamente todo. No começo, pessoal, eu quase não aguentava esse cheiro, porque eu passo no meu rosto, porque fala que dá uma hidratação profunda, então eu passo no meu rosto, mas eu quase vomitava com esse cheiro. É horrível esse cheiro. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando, e hoje, se eu não chego assim, ó, se eu não cheiro assim, eu consigo passar ele na minha cara e não percebo o cheiro, porque já faz muito tempo que eu passo ele. O que eu percebi? Ele deixa a pele muito, muito hidratada. Ele dá, pessoal, um visto muito bonito na pele, olha só. E eu senti que a pele fica muito, muito hidratada, muito, muito macia. Fala, pessoal, que ele pode usar pra tirar rugas e linha de expressão, porém eu não tenho ruga nem linha de expressão. Mas minha irmã passou ele, e ela sentiu como se a ruga abrisse, sabe? E começasse a, meio que, começar a sumir. Eu não sei muito bem, porque ela passou só uma semana e parou. Mas ela disse que gostou muito. Parou porque o cebo é o meu, né? Esse aqui é que eu comprei, né? Senão ia acabar tudo. Mas ela disse que vai comprar um, que ela gostou muito do resultado. Bem, pessoal, esse aqui, esse cebo de carneiro, pode ser usado nos pés pra tirar a rachadura. Só que você vai ter que usar por um mês, eu acho. Uma semana, um mês. Porque se você passar um dia e já querer milagre, não vai acontecer milagre, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!